Olá, aqui é o Marcelo. Sejam bem-vindos, bem-vindas, ao canal, neste vídeo, documentos, necessários para a declaração do Imposto de Renda 2021. Fique até o final do vídeo e saiba mais. Anualmente os brasileiros precisam declarar a Receita Federal e RPF Imposto de Renda da Pessoa Física. Esta declaração pode ser feita até 30 de abril de cada ano. A entrega pode ser feita gratuitamente pela internet. Fazendo com calma e estudando a declaração pode-se conseguir economias importantes. Com uma declaração bem feita o contribuinte fica livre da malhafina e recebe a sua restituição mais rapidamente. Despesas com saúde. O contribuinte pode deduzir integralmente do e erre os gastos com exames médicos, cirurgias e atendimento odontológico. Por exemplo. Pagamento ou recebimento de aluguel. Se a locação for feita por intermédio imobiliário, a própria empresa fornece o comprovante. Caso o pagamento seja feito diretamente ao proprietário, o comprovante de depósito bancário é aceito pela Receita. Compra e venda de bens. Se você vendeu ou comprou um carro ou adquiriu um imóvel neste ano, separe desde já documentos como escritura, recibo, contrato ou nota fiscal. Despesas com educação. O contribuinte que ainda estuda ou que tem filhos em idade escolar pode pedir a dedução das mensalidades. Nesse caso, a Receita Federal aceita os boletos ou os recibos de pagamentos. Se você quiser saber mais sobre este e outros assuntos, deixe-nos comentários do vídeo. Ative as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Obrigado e até mais. E aí E aí